Na estreia do treinador Betinho e jogando em casa no estádio Joia da Princesa, o Fluminense de Feira se deu mal e perdeu para o Ceilândia do Distrito Federal. O touro do sertão tomou 1 a 0 e viu sua situação se complicar a nível de possibilidades de classificação para a próxima fase da 4ª Divisão Nacional, pois terá que vencer de qualquer forma, só que desta vez fora de casa para seguir sonhando com acesso à Série C em 2017. O time sentiu os desfalques dos zagueiros Igor e Eduardo e principalmente do meio atacante Rafael Granja, artilheiro da equipe com 7 gols, e não praticou mesmo futebol de jogos anteriores. O jogo em si foi pobre de oportunidades, pois se o Fluminense encontrava dificuldades para entrar na defesa do Ceilândia, que por sua vez jogava em cima dos erros do Tricolor Feirense. O jogo manteve esta pegada e quando tudo parecia caminhar para um 0 a 0, já no final do primeiro tempo, aos 41 minutos, a estratégia brasiliense deu certo. Numa escapada rápida de William pela esquerda, ele conseguiu ir quase à linha de fundo, achar espaço para cruzar a bola na cabeça de Clécio, que testou forte, vencendo o goleiro Jair, abrindo o marcador no Joia da Princesa, 1 a 0 Ceilândia. Os dois times voltam a jogar no próximo sábado, dia 20 de agosto, no estádio Abadião, em Ceilândia, no Distrito Federal. Nesse jogo, para se classificar o Tricolor Feirense, precisa vencer por dois gols de diferença. E se vencer por 1 a 0, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. Essas e outras informações sobre o mundo do esporte, acesse www.jornalfolhadoestado.com As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.